Simona, vem nadar Recomeçar as nossas vidas Escute o que eu vou dizer Ponto final, minha querida Sai do chão, sai do chão e vê Eu não tinha alguém pra perder Recomeçar as nossas vidas Escute o que eu vou dizer Ponto final, minha querida Sai do chão, sai do chão, sai do chão É o limão pro mel Ninguém vai conseguir tirar você de mim Eu posso agostar todas as minhas fichas E nada vai nos separar Do que? Ponto final, minha querida Ponto final, minha querida Eu não tinha alguém pra perder Ponto final, minha querida Recomeçar as nossas vidas Escute o que eu vou dizer Ponto final, minha querida Ponto final, minha querida Minhas querida Ponto final, minha querida Ponto final, minha querida Ponto final, minha querida Ponte final, minha querida Te amo, amor Ponto final, minha querida Te amo, amor Minhas queridas, sei que te amar É conversar de novo a vida Escute o que eu vou dizer Estou aqui pra te amar Ponto final, minha querida Eu não joguei pra viver O que você quer te amar É conversar de novo a vida Escute o que eu vou dizer Estou aqui pra te amar Sacode essa mãozinha lá no céu Agora bate palma que essas palmas são pra vocês Obrigado Pra presença dessa galera apaixonada Ponto final Minhas princesas Maravilhosas Minhas queridas Minhas queridas Minhas queridas Minhas queridas Minhas queridas Minhas queridas Obrigado.